Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gravar o vlog de ano novo Agora deve ser sete e meia da noite pra ir E eu tentei dormir com o Jonathan, não consegui, só ele dormiu Ele tá aqui Dá oi Tá brincando com a galinha pintadinha Daqui um pouco ele já tomou banho E daqui um pouco eu vou tomar banho e vou me arrumar E arrumar o Jonathan também Eu já gravei um vídeo mostrando o look de ano novo Nossa, já postei E esse vlog de ano novo vai ao ar só amanhã ou depois de amanhã, enfim Então é isso, depois eu volto mostrando o nosso look de ano novo Assim eu vou mostrar nós prontos, né? A gente prontos, assim Então é isso, até mais Oi pessoal, beleza? Tô aqui pra mostrar como que ficou o nosso look Nós já estamos prontinhos Ou quase Aqui o Jonathan eu tive que trocar a blusa dele Tirei a de capuz e botei essa Fiquei mais fresquinha E tá muito, muito calor Agora Deve estar uns 45 graus na sombra Aí eu botei a bermuda preta nele, tá? Aqui tá tudo revirado Não reparem Não arrumei nada E eu vou mostrar aqui as minhas maquiagens Tava me maquiando Aqui no roupeiro dele Porque é mais claro Fica a luz boa Bom, pra começar aqui Não sei se dá pra ver direito Peraí A minha maquiagem Não dá pra ver ou não? Não, né? Deixa eu ver Ó Deixa eu mostrar aqui Ó A minha maquiagem Ficou assim O meu cabelo Ó O meu cabelo eu amarrei Fiz uma colinha da metade Fiz chapinha Agora A minha roupa Eu botei a blusa branca Como vocês viram no outro vídeo O short e saia Não vai dar pra ver direito Botei o crucifixo Botei essa pulseira Escolhi esse brinco aqui Que eu tava na dúvida Entre dois Então eu botei esse aqui Deixa eu dar o zoom Ó Ficou assim No meu cabelo Lisinho Bonitinho E A minha sapatilha Ó Tá bom Espero que vocês tenham gostado do look E Até daqui a pouco Oi pessoal Agora eu tô aqui na frente de casa Esperando o meu pai vir nos buscar Eu mudei de roupa Aquela roupa tava muito quente Então Botei esse vestido Mas continua os mesmos acessórios O Jonathan tá aqui Tá meio escuro Porque essa luz é muito fraca E eu soltei meu cabelo Botei uma tiara Agora Então é isso E depois a gente volta A gente vai passar a virada do ano novo Lá na casa da minha avó de novo Tá bom Então é isso Até depois Tchau Agora a gente tá aqui na casa da minha avó Tá parecendo uma discoteca Que botaram uma luz aqui O som tá ligado no carro O Jonathan tá aqui As minhas avó O primo E a tia A minha outra avó E eu Então só pra mostrar Que a gente já chegou E depois eu gravo mais Tchau Gente agora eu tô aqui na sala O Jonathan tá aqui A gente veio pra cá um pouco Porque Aqui o ventilador tá ligado E lá na rua tem muito barulho Colas os foguetes E depois a gente vai Jantar Tá bem parado isso aqui hoje E depois a gente volta Vou gravar um vídeo Agora Na mesa Olha ali ó Os doces Os doces Ó Vídeo agora Na mesa Pode servir Pode servir Pode servir Pode servir Pode servir Ah não Os doces Os doces Ó Olha aqui Tô Ó Que legal Eu também tô no Vim 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 Oi Oi? Ah, ela odeia te dar foto? Ela odeia te dar foto? Ela odeia te dar foto? Tá Vamos botar o Face É Não Não Feliz Fica, caramba Feliz Ano Feliz Ano classificando Estou gravando, estou gravando. Feliz Anovo aqui. Muita felicidade por aqui, por ter me eleitado. Obrigada. 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 Primeiro Ano Novo, também o bebê. Primeiro Ano Novo também o bebê. Bem assim. João, João. Como é que é o suvete? Não é isso, tá? Oi, pessoal. Agora é dia 1º de janeiro. E a gente vai sair de novo. O John está aqui no colo da minha avó, a minha tia e eu. O John está conversando. A gente vai para casa do meu padrinho e da minha tia agora almoçar. E se der eu gravo um pouquinho lá para vocês. Então, daqui a pouco vão vir buscar a gente. A gente vai falar um pouquinho lá para a minha avó. Tá conversando? Tá conversando? É. É. Então é isso. Depois eu volto. Oi, pessoal. Tudo bem? Agora a gente está aqui na casa do meu padrinho e da minha tia. O John está aqui. Filho, olha. Todo mundo está almoçando lá na rua. Eu já almocei. Agora eu vou trocar a fraldinha dele. Eu vou dar um tour aqui na casa. Pinheirinho que eu achei muito lindo. Ó. Bem grandão. Achei um amor, Pinheirinho. E eu mostrando a casa dos outros. Ó. Essa casa é bem grande. Eu adoro essa casa. Ó. Ó. Depois eu mostro o meu piquinho. Vou trocar a fraldinha dele. E depois eu vou dar uma marra para fazer ele dormir. Então é isso. Até mais. Oi, pessoal. Estou de volta. Agora eu já estou em casa. De banho tomado. E agora eu vou fazer o John até dormir. Deixa eu ver que hora é. É. Agora é três e meia da tarde. Ele está aqui brincando com o Bico. Já troquei a roupinha dele. E aí está morrendo de sono. Ele dormiu um pouquinho lá na casa do meu padrinho. Finiu. E agora eu vou fazer ele dormir de novo. E o vlog, então, vai encerrar por aqui mesmo. Porque não tem mais o que mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Vlog de ano novo. E não esqueça de comentar. De curtir. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado de novo. Eu repito sempre as mesmas coisas, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, e não esqueçam de ver todas as fotinhos. De ano novo. Lá no blog. Todos nós dois. Tchau. Tchau, tchau.